Ele é muito bom, já deixou um, já passou, deu um chapéu no Gigão, tocou, tocou pro Gigante, bateu! Salve, salve galera aí no canal Mestre Doi, bem-vindo a mais um vídeo aqui, por que galera? Hoje chegou o grande dia aqui, porque é o desafio dos moleques que é jogar contra nós. É o Japa e o Gigante, eles fez amizade, vocês não viram o outro vídeo lá, eles fez amizade galera. Mas, o que que acontece Gigante? Amizade, amizade, mas o negócio entre vocês ainda tá pra chegar ainda, porque é aquele lá. O Japa não é melhor que eu. Não, é, o Japa chegou aqui também, o Gigante tá falando que não é melhor que você, Japa. E aí, o que você tem que falar? Não, não, não. Não, é ao contrário. É ao contrário, é ao contrário. Toma aí, o dia que eu não for melhor que ele aí, eu vou fazer assim. Não, é, não, não, mas eu já falei daquele jeito, porque o Gigante não é melhor que o Japa. E o Japa fala que é melhor que o Gigante. Hoje vai ser o desafio da dupla aí, rapaziada. Eu e o Japa contra o MS2 e o Gigante. E eu não tenho muito o que falar não, deixa o Gigante falar aí que o Japa vai aquecer lá, porque não é que é futebol. É, os dois aí tá como amiguinha agora. Eu e o MS2 vai jogar contra os dois, pra quem você está torcendo, galera. Hashtag, o Gigante é o MS2, hashtag Japa e o Gigante. E lembrando que o desafio deles ainda tá pra chegar aí. Vamos ver, eles estão treinando muito. Agora eles vão jogar junto contra o MS2. Vamos lá, vamos ver o que que vai dar isso. Porque o MS2 vai humilhar os dois. Não tem como. Não tem como. Aí, galera, aí, galera. Eu vou mandar um salve aí pro Simon, beleza? Tá comentando lá no canal, tá curtindo a gente. Beleza, Simon? Um salve aí bem legal pra você. É, a galerinha toda tá pedindo um salve. Eu também já vou mandar um salve bem legal lá pro Márcio Henrique. Márcio Henrique também pediu um salve. Segue eu lá no Instagram também. Você que quer ganhar um salve do Digão, Digão, Digonite lá no Instagram. Eu converso, me divirto. Brinco bastante com vocês tudo. E vamos lá. Eu, MS2, versus Japa e Gigante. Vamos embora. Ó, galera, tá farei o que hoje. MS2 e Digão contra Japa e Gigante. O que que você acha? Ah, mas foi uma disputa boa, hein? Os dois, ele é muito bom, né? Os meninos ali. Mas tem uma coisa que os outros dois ali não tem. Eles já jogaram muito tempo juntos. Então, cada um sabe o destaque. Mas eu acho que o MS2 vai ganhar ainda. Acho que eles são maiores também. Tem mais experiência também, né? Já comenta aí se vocês querem salve meu aí. Já segue lá no Instagram também pra pedir salve. É, Fernandes Henrique Oficial. E já se inscreve no canal e deixa o like, galera. Vamos embora pro vídeo. Vai jogar a bola pra cima ali agora o goleiro Tafarel ali. Jogou. Seu Lopes Gigante. Olha o Gigante. Bateu com a Serra. Não conseguiu. O Digonite tá marcando ele. Tocou pro Japa atrás. Tá com o Japa agora. Voltou pro Gigante. Gigante foi pra cima dele. Jogou pro Japa lá em cima. Mas ele não deixou sair. Tá com ele o Gigante. Bateu! É lateral aqui, galera. Vai jogar a bola pra cima ali. Vai jogar pra cima ali. Vai tocar ali, galera. O MS2 fugiu do Digonite. Tá pedindo pra ir na área. Tocou pro Digonite. Mas ainda é do Digonite ali ainda. Jogou o MS2 de primeira. Pegou muito mal. Tomou pro Gigante. Bateu. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gigante já marca. O Messi foi dar um bolado e deixou na banheira. Errou, deixou na banheira. O Gigante não perdoou. Não, não tinha jeito aqui. O MS2 entregou a bola pro Gigante dando o gol ainda. Aí não dá. Errou o chute aqui. Olha, ele deixou na bandeja aqui pra ele fazer o gol. Então, era só chutar. Era só chutar pra fazer o gol. Se ele erra também, foi parada. É, se ele erra, foi parada. Vai jogar a bola pra cima do Tafariu ali. Agora tá 1x0 ali pro time do Gigante ali, galera. É Gigante Japa versus o MS2. E Digonite tocou. Acho que o jogador é muito forte. Tocou pro câmera aqui. Jogou, cobrou. Tocou pra ele. Japa. Digonite tá marcando ele. Tocou. Pro Gigante. Foi pra frente. Olha o Gigante. Passou. O MS2 quando tem que tirar ela ali. Vai cobrar a lateral ali agora o Gigante. Tocou, pediu pro Japa passar ali na frente. Tocou um pouquinho muito mais forte. Japa quase não tá pegando ali agora. Tá recuando ela. Conseguiu passar ele. Passou o Japa sozinho. É ele, Gigante. É só tocar não. Tentou. Tocou não. Ganou goleiro, só bater não. Tentou de braço. Todo mundo tocou pro Japa. Não. Tafariu. Japa faz ele fazer o gol. 2x0, esse é o 9. 2x0, galera. Vamos conversar com o time do MS2 aqui agora. Tá meio difícil. Tá faltando o Digão correr, cara. Tá faltando? Tá faltando marcação. Eu sigo que ele deixa eu passar ali o Japa. Se o Digão começar a correr, a gente vai. Não. Vai soltar a bola do goleiro ali. Tá 2x0 ali pro time do Gigante ali e do Japa. Japa não conseguiu pegar ela. Sobrou pro MS2. Tocou pro Digonite na frente. Digonite tocou. Não. Sobrou pro Gigante ali agora. Olha o Gigante tentou passar um chapéu ali, parece. Mas preferiu ir pra trás mesmo. Para não dar nenhum problema. Tá ele do Japa lá versus o Digonite ali agora. Conseguiu passar o Gigante. O Digonite tá marcando ele. O Japa tá sozinho lá. Vai tentar tocar pro Japa. Tocou na frente pro Japa. É o Japa e o goleiro. Não. Conseguiu não. Voltou pra trás mesmo. Tá ele. O MS2. Opa. Tentou passar um rolinho ali no MS2. Não conseguiu ali o Gigante. O Gigante tá com ela. Tá com o Japa. Ô, louco. Que que é isso? Olha o drible do MS2. O Gigante tava lá. O Gigante é muito bom. Ele consegue pegar ela ali ainda. Tomou um bote ali agora. Vai tocar. Bateu, Tafarel. É o Japa ali de novo. Não. Agora o Digonite. De olho pra cima ali agora. Tá com ele. MS2. Tocou. Dominou de peito. Olha aí. Olha o Digonite ali agora, hein, galera. O MS2 tá perdendo. O Digonite tentou passar. Tá ele o Gigante. Ô, louco. Conseguiu passar. O Gigante vai te dar. Não conseguiu. Ô, louco. Quase que ele passou ali. Falta. Quase que ele passou. É. Vai cobrar a falta ali agora, hein. Digonite vai cobrar a falta ali agora. Tá ele o MS2 ali pra cobrar a falta. Será que vai ser ensaiada essa jogada? Vamos ver. Tá gigante e coisa lá. Bateu. Deu chapéu no... Será que vai tentar... Não! Conseguiu pegar ela! Pensei que ia jogar um jogo ensaiado ali. Tá marcando. Jogou pro Gigante ali. O Japa conseguiu tocar ali por cima do MS2 ali. Olha o Gigante. Foi pra cima. Tem dois marcando ele. O Japa tá sozinho aí em cima. Tocou pro Japa. Dominou. Será que ele vai te dar ali mesmo? Bateu errado! O MS2 consegue pegar ali. Sobrou pro goleiro. Tá falha. Eu consegui pegar ela ali, galera. Vai jogar a bola pra cima ali agora. Dominou. Sai. Não, quase que saiu. Não saiu ainda. Tá valendo ainda, galera. Tá com o Gigante aqui agora. Tá o Gigante agora. É a bola ainda do Gigante ali. O Giganete consegue jogar pro lado ali agora. Ali, tocou pro Japa. O Giganete tá vindo aqui perto pra marcar. Ele sabe que não pode deixar tocar. Tocou na frente. Mas o Gigante não tinha passado. Agora é o MS2. É o MS2 do goleiro. Bateu! Não! Não conseguiu tocar direito. Já viu a bola pra cima ali. O goleiro ali. Sobrou pro Japa. Não. O Gigante conseguiu pegar. Não! O Gigante conseguiu pegar mais rápido ainda. Eu pensei que o Gigante ia pegar essa. Mas o Gigante é bem mais rápido. Será que vai tentar passar um rolinho? Passou. Correndo. Olha o Gigante. Muito veloz. Tá passando. Ele, o MS2 dele agora. Passou. Ele, o goleiro. Bateu. Gol! É BAPA, galera. Vai jogar a bola pra cima ali. O goleiro. Quem fazer agora acabou. Na verdade, se o time do Gigante fazer, acabou. E do Japa ali. Tá com ela ali o Japa. Ele é muito bom. Já deixou um já. Passou. Deu um chapéu no Gigão. Tocou. Tocou pro Gigante. Bateu. Gool! Gigante. Gigante. Boa, Léo. Não, mas é melhor que isso ali, filho. Ganhou um passinho. Por que? Já fez quatro gols de nós só? Você tá de brincadeira, velho. Quem fez quatro? Ah, não é que empatar isso ainda. Que isso, mano. Acabou isso. Não, pra mim tem que trocar. O goleiro tem que dar luz. O Gigante. O goleiro não pega nada. O goleiro não pega nada também, velho. Você deixava passar tudo a hora, goleiro. Você não pega nada, velho. Você deixava passar tudo a hora, Gigante. Que é difícil. Que é difícil mesmo, galera. O goleiro não pega nada.